Como ganhar dinheiro no day trade? E aí pessoal, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo, vamos explicar a nossa operação do dia de hoje, tá? Eu só fiz uma operação até agora, né? Essa outra aqui de cima eu tava almoçando, eu não peguei, tá? Eu não peguei essa operação aqui, hein? Qual foi essa operação? Aqui em cima, ó. Vocês podem ver, eu tô com a câmera aqui no meio, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês aí em cima, ó, aqui em cima, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Onde a gente clica pra botar na conta demo, ó, tá zerado. E aqui, pra conta real, ó, 60 reais, uma operação tranquila aqui, ó. Onde foi a operação? Aqui. Exatamente aqui. Por quê, Cris? Por que tu fez essa operação e tal? O mercado, ele abre aqui, ó, ele abre aqui, então ele vem pra cá, não dá uma operação bonita, Aqui também não deu uma operação, ele faz um pullbackzinho aqui em cima das médias e tá tudo muito embolado. No momento que ele sai aqui, ó, ele faz um pullback e segura nessa região aqui, na região do nosso indicador de zona de volume, aonde tem uma índice botando grana, tá? Ó lá, ó, a zona de volume já migrou agora, ó, tá vendo? Migrou. Pode ser que ela vai fazer um repique aqui pra cima agora, mais uma pernada. Mas a gente tem que ficar ligado no quê? Nossos indicadores. O volume aqui ainda é vendedor, né? O fluxo lá embaixo, ó, tá diminuindo. Aqui embaixo o fluxo tá diminuindo de compra e o volume vendedor tá aumentando. E essa analogia, essa análise que a gente tem que fazer antes de executar uma operação. Outra coisa, se a gente vem aqui pro nosso gráfico maior, que é o gráfico de Rink Ashi, aqui é Rink, tá? Aí, gráfico de Rink Ashi, a gente vê o MACD já indo pra baixo. Então, não tem uma operação boa agora, não vai ter, tá? Tem que entrar um volume bom aqui, ó, agora, ó. Tem que entrar um volume bom e um fluxo legal pra gente poder pensar em uma compra. Porque senão ele vai segurar aqui em cima nesses topos, ó. E é onde a gente sai, as operações saem no zero a zero. Às vezes até estopa, pra quem não tem o break-even. Aqui, ó, no momento que fechou 150 pontos, o meu break-even que tava aqui embaixo, o meu stop loss aqui, puxou pro zero. E aí, só foi, né? Eu peguei aqui, se eu não me engano, deu 300 pontos, tá? Poderia ter pego mais? Sim. Mas eu não sei se vai dar essa puxada. Eu não sei se aqui, ó, se eu entrar na operação, se ele vai ir pra cima. Eu não sei. Eu trabalho com o alvo fixo com probabilidade. Como que eu sei que o alvo normalmente é de 300 pontos, o certeiro no índice, tá? Porque eu fiz os estudos. E isso tudo eu vou ensinar vocês lá na mentoria ao vivo, tá? Do sábado agora, tá? Eu vou ensinar toda essa parte de leitura, view up. Esse nosso indicador de nuvem, né? Nada mais é que as médias móveis. Nosso indicador de zona de volume. Tudo você vai aprender, ok? Lá na nossa mentoria ao vivo, tá? Só temos mais três vagas. Então, se você tem interesse, aqui embaixo tem um link pra você falar comigo, tá? Sobre a mentoria, tá? Aí eu vou te ensinar também a ler o volume e o fluxo, tá? Olha aqui, ó. Volume entrando de venda e o fluxo, né? Fluxo, a galera lá do tape reading lá já não tá mais tão comprador, né? Abaixo da nossa média de nove, tá? Toda essa analogia, a gente vai ver. Aqui não existe mais compra, né? Olha só o MACD num gráfico um pouco maior, né? Não rindo quem acha, tá? Ó, os gatilhos de compra aqui. Porém, não tem um volume bom. Olha só que legal quando eu fiz a minha compra aqui, o que eu olhei também, tá? Eu olhei isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. A minha compra foi dada aqui assim, ó. Mais ou menos, ó. Também, tá? Ó. Veio, fez o pullback em cima da média. Foi. E aqui deu uma entrada, ó. Pau. Tá? Se eu tivesse feito aqui também, teria dado uma entrada boa. Só que eu quis fazer a minha entrada hoje no Renko, tá? E eu vou ensinar a fazer as duas entradas, né? Tanto no Renko e acho, como no Renko. Eu vou ensinar também na mentoria, tá? A ler todos esses indicadores. Se vai ter acesso aos indicadores. Olha ali, ó. O que eu falei, tá? Ó, começou a entrar volume aqui, ó. Né? Aqui não é um padrão que nem eu vou ensinar na mentoria, tá? Se você quisesse fazer a compra aqui, é por sua conta e risco. Eu não ensino isso. Eu tenho a probabilidade ao meu favor, tá? Eu tenho os meus padrões que são de alta assertividade. Eu fiz só um take hoje, tá bom? E não é a quantidade de operações que a gente faz. E sim, é se você acertou aquela operação ou não, né? Se eu faço uma operação, só uma por dia e eu sempre acerto, o que eu preciso fazer pra ganhar mais dinheiro? Só aumentar a mão. Só aumentar a mão. Eu trabalhei com um contrato hoje aqui. Se eu quisesse, olha só. Com 10 contratos, que ainda é pouco, eu teria pego 600 reais nessa operação, né? Então, é isso que muita gente não ensina. Ó, o volume tá aumentando aqui. Aqui não tem oportunidade. A gente tem que aguardar aqui um pullback de novo na zona, testando a zona de volume e as médias aqui. Só que comprar aqui em cima já tá longe da view app, né? Longe da view app. Tá? Então, olha só. Essa foi a compra top, perto da zona de volume, perto da view app, né? Ponto de compra e vai, filho. Só vai. Tá? Então, isso tudo eu vou ensinar você. Tá? O que que você vai ter acesso dentro da mentoria? Eu vou mostrar agora. Eu vou até botar minha câmera um pouquinho mais pra cima, tá? Deixa eu pegar ela aqui e ajustar ela aqui agora. Vou botar lá em cima. Aqui, ó. Tô aqui em cima agora, tá? Então, beleza. Aqui é o painel do aluno, tá? Você vai ter acesso aí, então, ao painel do aluno, tá? Você vai falar comigo ali pra fazer a sua inscrição. Só temos mais três vagas, tá? Então, você vai ter acesso ao quê? Tudo que tem aqui, ó. Você vai ter acesso, ó. Vamos lá, deixa eu carregar aqui e atualizar a página, tá? Você vai ter acesso a esses módulos todos aqui, ó. Introdução, indicadores, todos os indicadores que a gente usa, como inserir, né? Como configurar. E se você já tá inscrito na mentoria, por favor, você vai ter que fazer esses dois módulos aqui antes do sábado, beleza? Pra gente poder tocar a ficha, tá? Se você tá assistindo depois da mentoria esse vídeo, provavelmente o valor da mentoria deve ter mudado. Já vai mudar com toda certeza depois da mentoria. Eu fiz esse primeiro start, esse pontapé junto com quem começou agora, né? Um valor bem de boa, né? R$127, só temos mais três vagas. Então, clica no link e vem e me chama. Beleza? Gráfico de Renko, quem acha? Todas as aulas depois vão estar aqui na plataforma. Gráfico de Renko, todas as aulas vão estar aqui na plataforma. Elas picadas, né? No módulo de mentoria avançado, né? Vai ser a mentoria de fato que eu vou gravar agora no sábado e vai ficar disponível na plataforma pra futuros estudos, revisões e tal. Vai ficar tudo aqui, tá? Insights operacionais, zonas operacionais, execução de ordem, né? É toda uma ideia pro de trás aqui, tá? O que mais? Gestão. A parte de gestão que estão me pedindo muito e vou ensinar também, tá? Inclusive eu vou compartilhar uma planilha de controle financeiro nessa aula aqui, ó. Tá? Nessa aula eu vou compartilhar uma planilha de controle financeiro. Trade System. Nós vamos montar tudo isso aqui que a gente viu, tá? Aqui nesse módulo, tá? Nesse módulo a gente vai operar de fato, beleza? Nesse módulo aqui. E fique tranquilo, quem é da mentoria vai participar agora no sábado, né? Dia 25, tá? Ela inicia às 14 horas, tá? A gente vai passar todas essas aulas num aulão, tá? Vai ir até aproximadamente umas 17, 18 horas essa aula, tá? Então basicamente você vai ter acesso a isso aqui, né? Já temos aí 16 alunos na mentoria e a gente abriu as vagas semana passada. Realmente, tá um valor muito acessível. Você não vai encontrar um conteúdo de extrema qualidade como esse aqui, cara, né? Por aqui, tá? Por aí afora, tá? Não nesse valor que eu fiz agora. Então se você tem interesse, cara, me chama. Vem, fala comigo. Vamos ver como é que a gente consegue fazer pra você tá dentro dessa mentoria e não perder. Tá? Esse é um valor de abertura. O valor vai aumentar pra 297 reais depois da nossa mentoria ao vivo. Então o valor vai ficar fixo 297. Quem tiver interesse, vem, me chama, tá? E vem aprender a fazer esse dinheiro aqui que nem eu fiz hoje, tá? Uma operação, um takezinho e tchau mercado, tchau índice. Eu posso botar até no dólar aqui pra ir buscar uma operação no dólar agora. Porque o dólar ficou meio travadinho hoje, né? Vamos ver se deu uma operação. Aqui a gente tem as nossas marcações também. A gente sabe que essa região aqui em cima, ó, no dólar, ela vai ser difícil de passar. Tá? Ela vai ser bem difícil de passar. Eu não fiz operação no dólar, tá? Tanto é que tá no simulador aqui. Vamos botar na real. E no simulador não tem nenhuma operação, tá? Sempre que eu faço uma operação na conta real, eu tiro do simulador e boto pra cá, tá? Por que isso, Cris? Pra mim, não executar nenhuma ordem aqui, né? Sem querer. E eu, né, tá na... Não ter visto, né, de ter estado na conta real de fato, tá? Então, a gente tem que levar nossa conta real muito a sério, tá? E day trade não é fácil, mas é possível. É possível. Eu lancei um vídeo há pouco aí mostrando a operação que eu fiz, tá? Então, cai lá pra dentro. Cai pra dentro dessa mentoria que tá dada essa mentoria, tá? Eu vou ficando por aqui. E valeu, meu querido! Não. Não.